Pessoal, muito bem-vindo ao canal. Estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, eu estava um pouco ausente aí no mês de janeiro. Eu não fiz nenhum conteúdo num vídeo devido a estar de férias. Eu estava de férias em janeiro, então eu tirei para dar uma descansada. Voltei agora em fevereiro das férias. Já estou dando aula. Então a gente está voltando aí com os vídeos também. Então eu já peço aí para você ficar ligado aí no canal e atenta aí. E ativa as notificações, tá pessoal? Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Para toda vez que eu colocar um vídeo vocês receberem. Daqui para frente a gente vai estar voltando a colocar alguns vídeos aí para vocês. Beleza pessoal? Então pessoal, vamos lá. O vídeo que eu vou fazer hoje, eu vou estar dando algumas dicas. Vou estar dando um passo a passo para estar ajudando na aprovação de vocês aqui na prova prática do DETRAN. Então com base na experiência que eu tenho de instrutor, eu fiz algumas colocações aqui. E eu espero ajudar vocês com essas colocações, tá pessoal? Já peço a vocês aí para acompanhar o vídeo, está do início ao fim. Porque uma dica vai depender da outra. Vocês vão perceber quando eu for falar aí sobre o vídeo dando as dicas, tá bom? E o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Devido a essas explicações que eu vou estar dando, a respeito dessas dicas. E de eu estar dando exemplos também reais de alunos meus, de outros alunos, com base em cada dica que eu for dando. Então, como eu vou estar dando exemplos, para facilitar o entendimento de vocês, acaba o vídeo alongando um pouquinho. Então, peço um pouquinho de paciência e espero ajudar vocês. Porque, na verdade, esse vídeo é para ajudar todo aluno, tá pessoal? Sem exceção, que estão em processo de habilitação. E principalmente aqueles que ainda não conseguiram passar. De repente, uma dessas dicas aí pode estar solucionando o teu problema, te ajudando na aprovação de vocês, beleza? Então, já conto com vocês aí. Então, vamos embora para o vídeo, pessoal. Pessoal, então, vamos lá. Primeira dica que eu vou dar para vocês. É uma dica óbvia. Estejam preparados quando terminar as aulas práticas. Uma dica óbvia. Toda prova que você vai fazer, você precisa estar seguro. Você precisa estar preparado. Por exemplo, na teórica, você só vai fazer a prova teórica quando você acerta um determinado número de questões. Por exemplo, são 30 questões. Tem que acertar 21. Vocês vão, quando acertar um exemplo de 27 para frente, que vocês vão se sentir seguros. Em toda a área da vida. Mas, eu não poderia deixar de fazer essa colocação, que é importantíssima, tá, pessoal? Vocês se sentirem totalmente preparados para provas. Alex, eu fiz 20 aulas, não me senti seguro. O ideal é você conversar com o seu instrutor e acrescentar um pouquinho mais de aula para vocês se sentirem totalmente seguros. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque vocês imaginam. Essa prova é inevitável o aluno não ficar nervoso. Então, o aluno vai ter que lidar com o nervosismo na prova. Ou seja, ele vai ter que controlar o nervosismo. Imaginem você ter que controlar o nervosismo e ter que lidar com a falta de segurança. Estar inseguro para a prova. Aí ficaria muito complicado. Então, por isso a importância de vocês se sentirem, tá, pessoal? Totalmente seguro para essa prova. Tá bom? Então, o primeiro passo é esse. Se sentir seguro para a prova. Beleza? Então, vamos para o próximo passo. Próxima dica, tá, pessoal? Vamos lá. Estudem com antecedência, pessoal. Estudem com antecedência. Vou explicar para vocês. Já foi comprovado já que quando vocês estudam com antecedência, vocês têm uma melhor retenção do aprendizado. E quando vocês deixam para estudar tudo em cima da hora, a sua mente acaba causando um desgaste. O seu cérebro acaba ficando em desgaste. Isso porque, pessoal, o cérebro tem que fazer mudanças muito rápidas. E além de ele fazer mudanças muito rápidas, como você está estudando em cima da hora, você vai forçar ele por mais tempo. Então, vai sobrecarregar o seu cérebro. Isso causa mais nervosismo, mais ansiedade, tá bom? E até um problema de saúde, como, por exemplo, uma estátua, que o seu cérebro, a sua mente vai estar cansada de tanto estudar. Então, é muito ruim você fazer isso. E o seu cérebro vai trabalhar o quê? Sobre pressão. E nada funciona sobre pressão. Nem a gente funciona sobre pressão e nem o nosso cérebro. Então, vai ser muita coisa em cima. Isso em todas as áreas da nossa vida. Quando você deixa tudo para cima da hora, vocês podem observar que vocês têm um desgaste muito grande devido a essa organização. Tá bom, pessoal? Então, é uma dica bem interessante é vocês estudarem com antecedência. Alex, como eu posso fazer isso nas minhas aulas práticas? Vou dar um exemplo. Vocês terminaram as aulas. Estão preparados para a prova. Aqui no Rio de Janeiro, pessoal, depois vocês podem até comentar aí no estado de vocês qual o tempo que leva para poder marcar a prova. Mas aqui no Rio de Janeiro, é em média 30 dias. Na minha outra escola, tá, pessoal? Vou falar da minha outra escola. É em média 30 dias para marcar a prova. Então, o aluno fica 30 dias parado. Então, o ideal é você, toda semana, você rever o que vocês aprenderam nesse período. Uma, duas vezes. Não sei como é que está o tempo de vocês, porque eu sei que a nossa vida é muito dinâmica. Mas separem alguns dias aí, dentro dessa semana, antes de marcar a prova, para vocês darem uma relembrada, uma revisada. Isso vai ajudar muito para quando marcarem a prova de vocês. E vocês vão estar com aquilo mais fresco na memória. Tá bom, pessoal? Então, estudar com antecedência. Vamos para a próxima dica aí, pessoal. Organizem seus estudos. Organizem seus estudos, tá? Por exemplo, como eu posso fazer isso, Alex? Nas aulas da autoescola, organizar os meus estudos? Existem sim. Inclusive, eu já dei várias técnicas, vários métodos aí nos meus vídeos que eu fiz. Principalmente os de baliza. Então, eu vou estar passando para vocês aqui agora, eu vou estar dando uma dica de organização de estudo na baliza, tá? Por exemplo, você vai fazer a baliza. O que você vai fazer? Afundar a embreagem, dar seta para a direita, passar a primeira, liberar o freio de mão e, por último, olhar para fora, que é regra. Olhar por último é regra. Então, aqui você já está seguindo o passo a passo. Você está organizando o que você está fazendo. Imagine assim, ó, se você começar a baliza. Em uma hora, você começa na seta. Na outra baliza que você começa, você começa passando a marcha. Na outra, você começa liberando o freio de mão. Então, vai estar uma baliza desorganizada. Então, você precisa organizar isso. Isso é uma forma de organizar a baliza. Então, você vai organizar essa sequência. Isso vai ajudar até você memorizar mais rápido, gravar mais rápido a baliza, que vai mais no automático. Outro exemplo na baliza. Quando você faz a marcação de vocês, pessoal, o que vocês fazem primeiro? Vocês giram o volante? Vocês passam a marcha ré, no caso, que seria a próxima? Então, vocês criam um hábito. Ah, Alex, eu começo mexendo na marcha e depois no volante. Cria esse hábito. Alex, eu começo mexendo no volante e depois eu jogo a marcha. Cria esse hábito. É muito saudável, pessoal. No percurso, o que vocês começam fazendo primeiro? Seta, marcha, frio de mão, olhar para fora. Cria esse hábito, pessoal, de fazer esse passo a passo. Outro exemplo também. Eu estou dando vários exemplos, tá? Outro exemplo também. Vocês param no cruzamento. O que vocês fazem primeiro? Vocês passam a marcha ou vocês olham primeiro? Eu costumo pedir o aluno para passar a marcha logo para a primeira para não esquecer e depois olhar para fora. Por quê? Olhou, saiu. Porque se vocês olharem e depois passar a marcha, o correto é depois vocês olharem de novo. Aqui vocês estão organizando o percurso de vocês. Logicamente, a baliza também. Então, dei exemplos aqui bem práticos e simples de vocês memorizarem e aprenderem mais rápido organizando os seus estudos na prova do DETRAN, nas aulas do DETRAN, nesse processo de habilitação. Tá bom? Então, organizem seus estudos, façam tudo certinho. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Exemplo meu. falta de organização. Deu errado para mim. Eu já tive em mente uma vez em fazer três vídeos. Bem na minha mente, três vídeos para fazer e para botar no canal. Eu tentei, tá pessoal, fazer os três de uma vez só. Trabalhar os três vídeos de uma só vez na minha mente. E a semana, o dia foi passando e eu não fazia nenhum. Eu fiquei uma semana e não fiz um vídeo. Por quê? Eu estava desorganizando meus estudos, meus trabalhos, meus vídeos que eu faço no canal. O ideal é você focar em um de cada vez. Depois, focou nenhum, terminou, faz o próximo. Então, eu tentei fazer tudo de uma vez e não consegui fazer nenhum. Então, é uma, é uma exemplo aí de organização de estudos. Então, eu, quando eu vou fazer um vídeo agora, eu foco no vídeo, no que eu vou fazer naquele vídeo, para mim não perder o foco nem desorganizar, né, os estudos aqui, o que eu estou fazendo. tá bom, pessoal? Então, organiza o seu estudo. É uma dica bem interessante, pessoal. Vamos para a próxima dica aí, pessoal. Nessa próxima dica, eu vou dar um exemplo aí para vocês de alunos, tá, pessoal? Fica atento aí. Próxima dica, pessoal. Treine antes da prova, se possível. Não é obrigado, mas é necessário para dar mais segurança, para vocês dar mais confiança, tá bom? Então, treine antes da prova, tá bom? Eu vou dar exemplo para vocês aqui, a necessidade de vocês treinarem antes da prova. Primeiro exemplo que eu vou dar para vocês aqui, que todo aluno que treina antes da prova, se vocês for perguntar, até o instrutor de vocês, eles vão falar isso, a maioria, sempre que ele for fazer a baliza e o percurso, alguma coisa, eles vão errar naquela primeira baliza, naquela primeira volta. Tá bom? Então, eles vão errar. Então, ali eles vão corrigir. Então, aí a gente vai ver a necessidade do aluno treinar. Muitos alunos até falam, poxa, se eu não tivesse feito esse treino, provavelmente eu não ia conseguir, porque eu já tinha esquecido isso, já tinha esquecido aquilo, já tinha perdido um pouco da habilidade. Então, é muito necessário. Esse é um exemplo, tá, que eu estou dando para vocês. Agora, eu vou dar um exemplo aqui de alunos meus, tá? De alunos meus e exemplo de alunos, até de outros tutores, que você está como exemplo aqui. Tinha uma instrutora que ela trabalhou aqui, pessoal, nunca esqueci esse exemplo que ela deu aqui da aluna dela. Quando ela terminou as aulas, a aluna dela falou para ela, quando marcarem a prova, eu vou ligar para você para a gente fazer um treino. Ou então, você liga para mim, para a gente alinhar e fazer um treino antes da prova. A instrutora falou, beleza, marcaram a prova dessa aluna, a instrutora foi lá, ligou para ela, para ela poder fazer o treino. Ela virou para a aluna dela, pessoal, falou assim mesmo, eu não vou fazer o treino não, porque Deus vai mandar o anjo motorista para mim no dia da minha prova. Vou repetir, ela falou que Deus ia mandar o anjo motorista para ela no dia da prova dela. Pessoal, Deus ajuda, a gente sabe que Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. a gente tem que fazer a nossa parte e depois, Deus com certeza vai te ajudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte primeiro, não adianta achar que as coisas vão cair do céu, como diz o outro, não é assim. Então, resumindo, reprovou, reprovou, pessoal. Então, estou dando um exemplo aqui, pessoal, outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui foi um aluno meu. Imagina um aluno que nos treina, eles sempre fizeram uns treinos ele sempre pegou as coisas muito rápido, fez tudo certinho, pegou muito rápido as coisas, pessoal. Terminou bem as aulas, os treinos, marcaram a prova dele, não treinou antes da prova, porque eu sempre falo para o aluno, se você quiser treinar, manda uma mensagem que eu vou entender que você quer treinar e a gente vai dar um jeito de alinhar os treinos. Quando o aluno não entra em contato, eu entendo que ele não está podendo treinar por algum motivo ou está se sentindo seguro. Então, ele não me ligou, não falou nada, chegou no dia da prova, estava ele lá, um bom aluno, expliquei tudo antes da prova, daquela relembrada, chegou na hora dele fazer a prova dele, pedi para ele ser o primeiro, porque realmente ele estava seguro, aí ele foi o primeiro, até por conta do horário dele a fazer a prova, aí você imagina, na hora que ele começou a baliza, ele já esqueceu a olhada para fora, cautela, perdeu dois pontos, beleza, colocou o carro na vaga, beleza, o examinador pediu para tirar, esqueceu o freio de mão, esqueceu de liberar o freio de mão, reprovou, aí ele chegou até a mim e virou, Alex, olha só um exemplo de um aluno que não está estudando, pessoal, Alex, o examinador tirou ponto meu porque eu não olhei para fora, eu teria que ter olhado naquele momento, quando eu comecei a baliza, assim que eu comecei, eu não olhei, aí eu virei para ele e falei assim, olha, todas as aulas que você fez de baliza, você olhou, é porque você não lembrava mais, você olhou, tudo bem que você não treinou, mas você não chegou a ver nenhum vídeo, nada, nada, ele virou para mim e falou que nenhum vídeo ele viu, então ele não estava com interesse, então ele não treinou, ele não teve aquela dedicação, como eu falei, nada vai cair do céu, então estou dando mais um exemplo aqui de um aluno que fez a prova sem treinar e além dele não ter treinado, não assistiu um vídeo, não relembrou nada e reprovou, e às vezes a gente perde muito aluno, bons, muitos alunos bons, ou seja, reprovam muitos alunos bons, pela falta de treino, pela falta de estudo, por isso que eu falei que uma coisa cumprimenta a outra, e se ele tivesse treinado, com certeza, eu tenho muita confiança que ele teria passado, tá bom pessoal, então é um exemplo de vocês, estou dando dois exemplos aqui, da necessidade de vocês estarem treinando para a prova, vou dar um exemplo positivo aqui de um aluno na minha, eu treinei um aluno no Carrefour, então isso aí já era interesse dela, tá pessoal, ela falou, Alexi, eu quero fazer uns três treinos antes da prova, terminou as aulas, beleza, ela não estava 100%, resolveu fazer os três treinos, marcou a prova, marcaram a prova dela, ela fez esses treinos, a gente encaixou mais ou menos dentro do, da marcação da prova dela, antes da prova, e fizemos, primeiro treino, mais ou menos, no segundo treino ela ficou boa, aí ela falou, mesmo assim eu quero fazer o terceiro, ela fez três treinos antes da prova, três treinos, quando ela entrou no carro para fazer a prova dela, ela estava muito segura mesmo, pessoal, do que ela precisava fazer, o exame do que sentou do lado dela, ele virou para ela e falou assim, vem cá, você não é estranha não, eu já te reprovei uma vez, não já, olha a palavra que ele falou para ela, que ele é um baque para um aluno que está em prova, já está nervoso, tendo que controlar o nervosismo, ele ainda vai falar de reprovação, antes dela começar a prova, aí que está o pensamento positivo e a segurança dela, ela falou assim, não moço, é minha primeira prova, e se Deus quiser, o Senhor vai me aprovar, porque eu estou bem preparado, estou seguro, só se Deus não quiser mesmo, ela virou para ele, falou isso para ele, aí ele, não, tudo bem, então me mostra aí que você aprendeu, ela falou que ele falou assim mesmo para ele, então me mostra que você aprendeu, fez a prova, passou sem perder nada, pessoal, então estou dando um exemplo aqui, da necessidade, logicamente, não significa que você vai treinar e vai passar, tem outras coisas que vocês tem que controlar também, por isso que eu estou fazendo um vídeo, dando um passo a passo aqui, mas ajuda bastante você ter confiança, até para você voltar a fazer a prova de novo, quando você sabe que você tem condições, que você tem capacidade, mesmo você vai reprovando, você vai de novo, levanta a cabeça, entendeu, mas ajuda bastante, você treinar antes da prova, vai estar reforçando mais o aprendizado de vocês, então essa é a dica, na verdade, quem treina sabe pessoal, às vezes até quem treina antes da prova, às vezes não é tão fácil, imagine quem não treina, beleza, então aqui, mais uma dica, uma dica, para vocês, treinem, se possível, antes da prova de vocês, um dia antes, dois dias antes, ou dependendo do seu instrutor de manhã cedo, não sei, beleza pessoal, então pessoal, vamos para a próxima dica, que vai ajudar bastante vocês, essa dica aqui é bem interessante, tenham atenção plena, tenham atenção plena pessoal, o que seria atenção plena pessoal, atenção plena, você está focado naquilo que você está fazendo, muitos alunos reprovam, porque não tem atenção plena, eles não estão focados, naquilo que estão fazendo, vou dar exemplo aqui, de dois alunos também nessa situação, o que seria atenção plena, por exemplo, você começou a prova, você está afundando a embreagem, você está sentindo o seu pé, você está dando a seta, está sentindo o seu dedo na seta, está passando a marcha, está sentindo a sua mão na marcha, com calma, sentindo tudo o que está fazendo, está abaixando o freio de mão, está sentindo o freio de mão, está olhando a luz do painel para apagar, então sua atenção está ali, focada, e olha para fora, olha o retrovisor, atenção plena, até mesmo, nas outras áreas da vida, você consegue fazer isso, está se alimentando, foca só no que você está comendo ali, naquele momento, reserve sua atenção para aquilo, somente aquilo, então isso é uma atenção plena que você tem, na prova, não deixa nada cortar o seu raciocínio, porque eu vou dar um exemplo por mim, já aconteceu de eu estar explicando a aluna, aqui no primeiro dia de aula, dando passo a passo, passando a pessoa na rua, e vim me pedir informação, sobre a autoescola, alguma coisa desse tipo, eu vou lá parar, para dar essa informação, quando eu voltar para, quando eu volto para a minha aula, eu já perco, onde eu estava, entendeu, então a gente acaba ficando perdido, isso acontece com o aluno, se ele se desconcentrar com alguma coisa, ah, o examinador está começando na prova, foca no que você precisa fazer, com o carro, isso acontece muito pessoal, quem sabe, quem já fez prova, sabe, às vezes você está aqui, o examinador está aqui, está começando com o de fora, esquece eles, não tenta prestar atenção, no que eles estão falando, presta atenção, no que você precisa fazer, tá pessoal, isso é muito interessante, então isso é ter atenção plena, então pessoal, vou dar, vou dar alguns exemplos aqui, de alguns alunos, de meus, de alguns alunos, um foi meu, o outro foi até de outro instrutor, que não tiveram atenção plena, na prova, tá, vamos lá, eu já dei aula para uma aluna, pessoal, que ela veio de outro instrutor, e ela, é, não é comum o aluno, ela veio de outro instrutor, como quando começou a treinar comigo, ela veio e me explicou a situação, o motivo pelo qual ela foi reprovada, aí ela falou comigo, que ela, na hora de fazer a baliza dela, ela ajeitou tudo, ajustou a porta, o banco, retrovisou as cintas, ligou o carro, que o examinador pediu, quando ela foi movimentar o carro, pessoal, quando ela foi movimentar o carro, o examinador já freou o carro, falou, a sua prova acabou, você está reprovada, aí, eu vou falar pessoal, o jeito que ela me contava, me contou, tá, na época que ela fez, é, me explicou, o motivo da reprovação dela, ela disse que virou para o examinador, falou assim, moço, mas como assim, reprovada, eu não andei com o carro direito, nem movimentei o carro, moça, ele falou assim, você já foi reprovada, você nem deu seta para a direita, que tem que entrar na vaga com a seta para a direita, e nenhum olhou, para fora, ela, mas moço, eu nem andei moço, por favor, me dá uma chance, eu sei fazer baliza direitinho, nem movimentei o carro, aí, ele virou para ela, e falou assim, olha só, a senhora não deu seta, e nem olhou, a senhora poderia ter causado um acidente no trânsito, infelizmente, a senhora vai ter que ficar mais atenta nessa situação, para passar na próxima prova, então tenha mais atenção, infelizmente, sua prova acabou aqui, aí ela virou para ele, quando ele falou isso, ela virou para ele, pessoal, e falou assim, ai meu Deus do céu, foi a prova mais rápida que eu fiz na minha vida, falou isso pessoal, para mim, eu até pedi desculpa a ela, na hora que ela falou isso para mim, mas não esperava, eu rio, achei engraçado o jeito que ela me contou isso, ela falou que aquela prova, foi a prova mais rápida que ela fez na vida dela, ou seja, menos de dois segundos reprovou, por que? Falta de atenção, ela não teve atenção plena, no que ela precisava fazer, esse foi um exemplo, e o outro exemplo pessoal, vou dar o outro exemplo para vocês aqui, tinha uma aluna minha, que ela, ela foi fazer prova uma vez, a examinadora mostrou a vaga, falou do tempo, pediu para ela ajustar, ela fez todo o processo, entrou no carro, ligou o carro, mostrou o cronômetro, pediu para começar a prova, pessoal, acreditem, ao invés dela começar a prova, fazendo a baliza, ela começou indo para o percurso, ela não estava com a mente, no que ela estava fazendo, ela saiu para o percurso pessoal, ela não foi para a baliza, ela foi direto para o percurso, então ali você vê, que a aluna, ela não estava tendo, uma atenção plena, no que ela precisava fazer, então estou dando dois exemplos aqui, de atenção, falta de atenção, ela não estava com atenção plena, no que ela precisava fazer, então você ter atenção plena pessoal, nessa prova, de tudo o que você vai fazer, todo o passo a passo, esquecer tudo o que está acontecendo ao redor, é muito importante, focar no que você precisa fazer, precisa estar dentro, do que você precisa fazer na prova, então, atenção plena, é muito importante, tá bom pessoal, então tenha atenção plena, em tudo o que vocês vão fazer, examinador está começando, preste atenção no que você precisa fazer, tá bom, fica atento em todos os detalhes, então, essa é a próxima dica, tá bom, então vamos para a próxima dica pessoal, próxima dica pessoal, vocês serem resilientes, na prova, o que é resiliente, resiliente, é você saber lidar, com situações difíceis, infelizmente, muitos alunos, não sabem lidar, com situações difíceis, às vezes, até no treino, eles não sabem lidar, o que seria isso, erra uma coisa, você perde no que está fazendo, acaba errando, uma outra coisa, logo em seguida, então, isso, você não saber lidar, com situações difíceis, você tem que saber lidar, então, tem que ser resiliente, nessa prova pessoal, vou dar exemplo aqui, negativo, falta de resiliência, teve um na minha, que ela foi fazer a prova, sabendo fazer, tudo direitinho, fez todo o passo a passo, direitinho, colocou o carro, dentro da vaga, não perdeu ponto nenhum, na hora que o examinador, pediu para tirar o carro, já não tem tempo, o que ela esqueceu, o freio de mão, quando o examinador, falou para ela, que ela esqueceu o freio de mão, num susto, ela tirou o pé da embreagem, o carro morreu em seguida, ou seja, ela não soube lidar, com aquela situação, de perder ponto, naquele momento, ficou nervosa, mais ainda, quando o examinador falou, que ela perdeu o ponto, já soltou a embreagem, o carro morreu, então infelizmente, não foi resiliente, tem total condições, Deus quiser, vai passar na próxima prova, mas tudo é um aprendizado, então não teve resiliência, vou dar outro exemplo, de aluna minha, que não foi resiliente, foi para o percurso, não tinha perdido nada, lá na Tuliva, quando você sai para o percurso, você tem mil informações, para fazer, trocar a segunda, dar seta para a direita, olhar o retrovisor direito, e seta para a esquerda, para parar no primeiro cruzamento, quando ela foi para o percurso, nesse dia, ela não, estava chubiscando, ela não ligou o limpador, na baliza, então às vezes, é comum o examinador, não tirar ponto, na baliza, mas quando vai para o percurso, eles tiram ponto, se vocês não ligarem, o limpador, então chubiscou, acumulou, água no vidro, pode ligar o limpador, no primeiro estágio, ali e deixar, resumindo, ela foi para o percurso, não ligou o limpador, quando ele falou para ela, que ela tinha perdido o ponto, porque ela não ligou o limpador, ela travou ali, pessoal, então ela voltou para a mão dela, sem dar seta, sem olhar, e reprovou ali, então ela não soube lidar, com essa situação difícil, não teve, resiliência, tá bom pessoal, então vocês tem que ter resiliência, outro exemplo de resiliência, falta de resiliência em prova, teve uma aluna minha também, que na prova, ela já voltava do percurso, isso foi no Carrefour, quem treina no Carrefour, sabe que tem uma árvore já voltando, nessa árvore, você costuma dar seta para a direita, e logo em seguida, reduzir para a segunda marcha, só que nessa reduzida para a segunda, entrou a quarta, quando o examinador virou para ela, e falou assim, marcha errada, ela se desesperou, e não soube mais o que fazer, travou, entrou na curva até de quarta, lá no final, e provou, mas já teve uma aluna minha, que já errou a marcha no mesmo local, outra aluna, quando jogou a marcha errada, o examinador falou, ela trouxe para o ponto morto, e bateu a segunda, para a perna e para baixo, conseguiu corrigir, perdeu dois pontos, perdeu, mas soube controlar, ali no final, então ela teve resiliência, vou dar um exemplo aqui, de outro aluno meu pessoal, o seu José, um senhor de idade já pessoal, foi fazer a prova dele, o exemplo dele também é bem, bem engraçado o jeito dele na prova, o exemplo dele na prova, quando ele começou a fazer a prova dele, que o examinador pediu para começar, para iniciar a prova dele, ao invés de ele ligar a seta para a direita, ele ligou a seta para a esquerda, fez tudo certinho, seta, marcha, fez de mão, e olhou para fora, só que ao invés de ligar a seta para a direita, ligou para a esquerda, ou seja, a seta invertida, perde três pontos, para quem não sabe, qualquer erro de seta, de seta, perde três pontos, quando ele movimentou o carro, ele tirou o ponto dele, falou que ele tinha perdido o ponto na seta, falou assim, seu José, a seta invertida, aí ele freou o carro na mesma hora, freou o carro, estava entrando na baliza, virou para o examinador, achei até engraçado o jeito que ele falou, ele virou para o examinador, falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, o senhor tem como considerar? Ele falou isso para o examinador pessoal, perguntou se o examinador tinha como considerar, ou seja, não tirar o ponto dele ali naquele momento, entendeu? Aí o examinador virou para ele e falou assim, seu José, infelizmente não tem como, mas o senhor tem chance ainda, tá? O senhor perdeu três pontos, mas o senhor tem chance ainda, pode continuar a prova, vai com calma, que o senhor tem chance ainda, aí ele virou para o examinador, falou assim, eu tenho chance ainda, ele tem, então vamos à luta, foi isso que ele falou para o examinador, continuou focado, dobrou a atenção dele na baliza, botou dentro da vaga, tirou, foi para o percurso, quando eu estou vendo, volta o senhor José, lá no Carrefour pessoal, volta o senhor José na direção, para a gente também é uma alegria ver o aluno ali voltando, eu sabia que ele não podia perder mais pontos nenhum, ele também sabia, enfim, passou pessoal, perdendo três pontos, mas passou, então ele teve resiliência pessoal, teve controle, controlou o psicológico dele naquele momento difícil, e eu vou te falar, pessoal, o mesmo valor que tem um aluno que passa sem perder pontos, tem para mim, tem aquele também que passa perdendo, porque é muito difícil você lidar, com a perda de pontos na prova, você tem que ter um controle muito grande, então a gente tem que bater palma também para esses alunos aí, que passam perdendo ponto, tem que bater palma pessoal, tá, então parabéns, porque tiveram resiliência, tiveram controle emocional, beleza, então resiliência pessoal na prova, essa é a próxima dica, beleza, agora vamos para a última dica, uma das, finalizando algumas, as dicas, só faltam duas, uma pessoal, existem duas coisas, razão e emoção, vocês precisam na prova pensar com a razão, o que é pensar com a razão pessoal, vocês já fizeram aqui, todo aquele passo a passo que eu falei lá desde o começo até agora, seguindo todas as dicas, estão totalmente preparados para a prova, qual é a lógica, vocês passarem a razão, vocês passarem na prova, e não vocês reprovarem, então vocês tem que botar isso na mente de vocês, razão, passar na prova, eu vou focar nisso, porque se vocês deixarem se levar pela emoção, vocês vão falar assim, poxa, fulano reprovou ali, esse crano reprovou ali, ai meu Deus, estou com medo de reprovar também, então vocês vão estar, deixando o lado emocional falar mais alto, e nessa, na prova, se o emocional falar mais alto, a probabilidade do aluno reprovar é muito grande, então vocês tem que pensar sempre com a razão pessoal, na prova, e vai dar super certo pessoal, pensa positivo, e a última dica pessoal, aqui para vocês, por isso que eu falo, que uma coisa depende da outra, não adianta vocês fazerem isso tudo, e não terem uma boa noite de sono, um dia antes da prova, tenham uma boa noite de sono, por isso que eu dei todo o passo a passo para vocês, se vocês estudaram com antecedência, organizaram, treinaram, estão fazendo certo, para que ficar se matando, virando madrugada adentro, sem dormir, estudando, pensando, não pessoal, relaxa a mente de vocês, e pensam, fiz minha parte, agora, está nas mãos de Deus, Deus, é a vontade de Deus, eu fiz minha parte, toda a minha parte, tenho total condição de passar, agora, está na mão de Deus, vou descansar minha mente, tem que descansar, e vou falar, quase 100% dos alunos, que pensam dessa forma, já falaram comigo, vou dar um exemplo aqui no canal, que já fizeram vídeo comigo no canal, a Carol, e a Dona Luzinete, eu lembro como se fosse hoje, elas falaram assim para mim, na prova dela, Alex, eu já fiz minha parte, estudei, vi vídeo, me dediquei o máximo, agora, está na mão de Deus, se for da vontade de Deus, de eu passar, vou passar, passaram, quase 100% dos alunos, que tem esse pensamento, eles passam, porque não adianta também, vocês ficarem, se pressionando, e vão dormir bem, uma boa noite de sono, por quê? a sua mente, o seu cérebro, ele precisa ter 100% de aproveitamento, e quando você não dorme bem, não adianta falar que está tendo 100% de aproveitamento, que não tem, não é indicado nem você dormir, dirigir, perdão, com sono, que atrapalhem, em todas as áreas da vida, o sono é fundamental, pessoal, então, estudar o que tiver que estudar, não fica se matando de noite, não, relaxa, somente de vocês, descansa, somente de vocês, para no dia seguinte, vocês terem 100% de aproveitamento, ah, posso tomar um suco de maracujá, um calmante natural, para me dar uma relaxada, e tal, até pode, mas, tentem descansar a mente de vocês, para isso não atrapalhar vocês na prova, vou dar um exemplo aqui para vocês, a maioria dos alunos, que a gente treina, que eu particularmente, vou falar por mim, que não dorme bem a noite, ou porque trabalha de madrugada, que vinha para o treino, eles não tem 100% de aproveitamento, nos treinos, são muito esquecidos, demora muito para pegar as coisas, mas a gente nem culpa, porque a mente deles, já estão cansadas, já vem cansado, então, a maioria dos alunos, que não dormem bem, eles não tem 100% de aproveitamento, e às vezes, o motivo da sua reprovação, é porque você não dorme bem, você não consegue dormir bem a noite, você somente fica cansado, até eu, qualquer pessoa, não fica com a mente atenta, totalmente atenta, quando vocês não dormem bem, então, o sono, pode ver que vários médicos, eles falam sempre, tem que dormir bem, tem que dormir pelo menos, 8 horas por noite, então, essa é uma última dica, que eu queria dar, e por isso que eu falo, que uma dica, cumprimenta a outra, não adianta nada, de ver você estudar, fazer todo aquele passo a passo, que eu falei, e não dormir bem a noite, dormir uma hora, duas horas no dia da prova, talvez possa atrapalhar vocês, beleza pessoal, então, eu fiz esse vídeo aqui, dando um passo a passo, como eu falei, o vídeo está um pouquinho longo, tá, mas é, eu espero, ter ajudado vocês, com esse vídeo, que serviu para mim também, para a gente estar se organizando melhor, fazendo as coisas melhor, trabalhando na nossa mente melhor, para a gente ter, 100% de aproveitamento aí, principalmente aí, na prova prática do Detran, beleza pessoal, então, sucesso para vocês, que estão treinando, que vão fazer a prova, vocês que já reprovaram, vão tentar de novo, sucesso para vocês, não desistam, que vai dar super certo, pessoal, então, desde já, eu já peço para vocês, que não são inscritos no canal, se inscrevem no canal, ativem todas as notificações, beleza pessoal, para toda vez que eu colocar um vídeo, vocês receberem de primeira mão, e não deixem de indicar aí, para os conhecidos, para os amigos aí também, beleza pessoal, abraço a todos, sucesso e até o próximo vídeo, valeu!